Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? E historinha da Turma da Mônica pra vocês! E a historinha de hoje é de quem? Do cãozinho mais charmoso, Bidu! Bidu, hein? A hora e a vez de um claque! Hum, do que será essa historinha, hein? Porque olha que coisa louca! Bidu tá caminhando e tem um pato atrás! Mas, e o pato tá cheio de coraçõezinhos! Será que o pato tá apaixonado pelo Bidu? Bidu logo olha pra trás! Ei, seu pato! Que ideia é essa de ficar me seguindo? O pato chega e leva um susto! Mas fala, é que eu estou apaixonado pelas suas patinhas! Ai, gente, que coisa mais cômica! E tá cheio de coração ainda! Bidu, fica olhando pro pato! O pato fica olhando pro Bidu! Aí o Bidu, ué! Cadê as risadas? Aí o pato, acho que não agradei! E sai ali triste, triste, de cabeça baixa! Porque, poxa, fizeram uma piada bem engraçadinha! E ninguém riu! Aí, ai, 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 aparece um cachorro de gravata e tudo! Chega, Bidu! Não aguento mais! Aí o Bidu, ué! Quem é você, por acaso, né? Que aparece assim, no meio da historinha? Aí, o cachorro explica, o meu nome é Walter Uauau! Sou o claque dessa historinha! Ai, o Bidu, claque, sem entender pata-vinas! Aí o cachorro explica, é isso aí! O claque, o bobão que fica rindo de todas as suas piadas! Daí, ele continua! Lembra da piada dolorida? Aí o Bidu, não! Como era mesmo? Fica ali pensativo! Ah! Gente, o Walter Uauau fala assim, é só olhar pra cima! Uma pia de banheiro vem caindo em cima da cabeça do Bidu! O Bidu só olha, eeeepa! Ai, mas não dá tempo de desviar! Crash! Ai, caiu em cima, direto, na cabeça do Bidu! Aí o Bidu, não gostei dessa piada! Vendo estrelinhas e todo machucado! Walter Uauau também fala, nem eu! Mas tive que rir dela! Ai, gente, mas o cara é bem mal-humorado! Aí, Bidu sai dali, continua caminhando! Ah! Não percebe que tem um buraco ali! Aí o Walter Uauau aponta! Também tem a piada do bueiro! Aí, o Bidu começa a pular ali! Ué! Por que que não afundo? Por quê? E pula! Tum! 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 Mas aí, alguém fala assim, Sinto muito, Bidu! É que hoje não estou com fome! Gente, é o buraco respondendo! Não acredito! Outra piada! Pra fazer o Walter Uauau, rir! Mas aí, o Walter, imaginem vocês! Tive que rir muito dessa piada! Gente, mas ele tá mal-humorado mesmo! E continua, também tem a da Chave e do Cadeado! Bidu, acho que não lembra dessa piada! A Chave tá chorando! Boa! Boa! Gente, que loucura! Ainda continua! Eu e o Cadeado vamos nos separar! Aí, o Bidu chega perto! Mas, dona Chave, por que vocês vão se separar? Aí, a Chave, sei lá, ele não se abre comigo! Ai, gente, essa piada é engraçada! Poxa, tem que rir! Aí, o Walter Uauau, vamos lá, leitor! Ria, ria, mas eu ria! Eu ri! Mas o Walter Uauau não tá satisfeito! Se você rir gostoso, poderá conseguir um emprego de claque! Bidu, sabe a diferença entre uma piadinha, uma piada boa e uma super piada? Aí, o Bidu, não! Aí, ele responde, são as placas! Bidu não entende nada! Placas? Hein? Ai, 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 ai! As placas escritas! Piada engraçadíssima! Com isso, o claque tem que rir muito! Hihihihi! 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 Se levantarem a plaquinha de piada boa, tem que rir um pouco mais! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Agora, se levantarem a placa de piada ótima! Olha só como é que o claque fica! Chega a rolar no chão! De dar tantas gargalhadas! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Bidu fica ali! Meio assim, boquiaberto! Incrédulo! Que é assim que acontece nas historinhas dele! Aí, o Walter uau, uau, explica! E o trabalho do claque não é valorizado! Aí, o Bidu, claro que é valorizado! Aí, o Walter fala, diga o nome de um claque que ganhou o Oscar! Bidu fica pensativo, pensativo, sei lá! Aí, o Walter, o nome de um claque famoso! Diga aí, diga aí! E o Bidu, hum, não me lembro! Aí, o Walter vai e explica! Quando digo que a minha profissão é rir, todos pensam que é a maior moleza! Isso aí, rir, é uma coisa séria! Gente, o claque, ele tá ali, né? Tentando explicar aqui a situação dele, que ele não tá querendo rir hoje, não! Porque ele fala assim, você ri quando está com o coração partido! Olha, mesmo triste, tem que rir da historinha! Você ri quando está sem um centavo no bolso! Ih, gente, até sem dinheiro tem que rir da historinha! E ele continua, você ri quando está com dor de dente! Ah, coitado! Rir com dor de dente não dá, não, pessoal! Dói muito! Aí, o Walter, nessa hora, senta no chão e começa a chorar! Você ri quando a sua vontade é chorar! Boa! Boa! Gente, o Bidu, eu acho que não tinha a menor ideia de que isso acontecia atrás dos bastidores! E o cachorro continua, sniff, sniff, até com o lencinho, enxugando as lágrimas! Aí, o Bidu, seu Walter, uau, uau, você está bem todo preocupado, né? Mas aí, o Walter levanta, aí ele chega assim, suspira. Ai, agora que desabafei, estou ótimo, Bidu! Aí, nessa hora, começam a bater palmas! Clac, 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 clac! Estão ovacionando o seu Walter, uau, uau! Gente, Bidu e ele olham assim e as palmas continuam! Clap, 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 clap! Muitas, muitas e muitas palmas! Olha, seu Walter, uau, uau, chega assim, ó! Só agradecer ao Bidu! São aplausos profissionais, provavelmente, de todos os clacs do mundo! Ai, gente, que historinha fantástica! Mostrou aqueles que ficam atrás dos bastidores, mas que são extremamente importantes para a historinha! Eu adorei a historinha do Bidu de hoje! Quem gostou, assim como eu, dê o like, se inscreva no canal e continue acompanhando os nossos vídeos! Ah, e agora nós temos o Instagram! Arroba canal Bonecos da Lu! Nos vemos por lá! Tchau, tchau e até a próxima, pessoal! Tchau!